Esse tema, na avaliação do diretor de operações da Frete Brasil, o Bruno Raccab, a categoria enxerga benefícios com a mudança e o setor espera reajustes mais frequentes dos fretes em favor dos caminhoneiros. Confira. O que a gente consegue ver é que, na verdade, a tabela é uma tabela referencial, na prática. Então, com essa mudança da MP, o que espera-se, pelo menos, é que a gente consiga ver reflexos mais frequentes, reajustes mais frequentes do valor dos fretes que os caminhoneiros recebem. Por mais referencial que ela seja, isso deveria ter impacto positivo no valor de frete. O lado que talvez não empate tanto é porque os caminhoneiros ainda têm um componente de oferta e demanda na precificação do frete. Então, se os caminhoneiros ainda assim não continuarem não aceitando preços muito baixos e continuarem fazendo valores abaixo da tabela, é naturalmente que esse reajuste tende a demorar para acontecer. A gente entende que, na verdade, existem mais benefícios do que prejuízos com relação a esse ajuste. Se ele conseguir, de fato, ser aplicado no valor de frete. Por quê? Porque, senão, vira uma situação insustentável para o caminhoneiro, para as transportadoras e, no final do dia, também para o usuário final, se os produtos não chegam para carregar. A gente tem observado caminhoneiros que pararam de operar por conta do ensaumento de diesel e por não conseguirem repassar o frete. Então, nessa situação, é melhor, a gente enxerga que é melhor ter os caminhoneiros lá e ter, sim, um repasse de frete, por mais que isso aumente a inflação, do que, obviamente, ter um risco de desabastecimento generalizado no país. Como um benefício adicional que essa nova medida pode gerar, de benefício para o setor, na prática, você tem reajustes mais frequentes e, aí, naturalmente, você tem a defasagem que a gente observa hoje entre o aumento de diesel e o reflexo disso em frete deve diminuir. Então, não é uma economia, na prática, para as empresas e nem para os caminhoneiros, mas é só uma redução do tempo de intervalo entre o aumento do diesel e, naturalmente, o aumento e o reflexo disso em frete.